Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós vamos ver, juntos, Mortal Kombat 1 com o novo trailer do Jean-Claude Van Dyme, mano. Pois é, colocaram uma skin do Van Dyme para o Johnny Cage. A gente já sabia que isso ia acontecer e tal, só que não tínhamos visto ainda. Ontem saiu um teaserzinho pequenininho, mas agora saiu o trailer completo e a gente vai estar acompanhando. Para quem não está ligado, Mortal Kombat não era para existir, seria um jogo do Van Dyme. No fim, deu errado lá, não sei o que aconteceu na época. Fizeram o Mortal Kombat, colocaram o Johnny Cage, enfim, que lembra o Jean-Claude. E finalmente, depois de tantos anos, colocaram a skin do cara, mano. Aparentemente, essa skin vai chegar já no lançamento do game. Eu só não sei ainda como, se vai ser algum bônus de pré-order. Provavelmente no final do trailer deve mostrar, sempre mostra esse tipo de coisa. Bora lá, vamos ver qual é que é. Desculpa, galera. Eu me recuso quando o YouTube dá uma dessas, mano. Que isso, cara. Eu coloco na maior qualidade o bagulho e fica zoado, mano. E a voz... Eu não manjo da voz original de Jean-Claude, né? Sempre assisto dublar do tal filme do cara. E pergunta, é a voz dele? Não é a voz do personagem Johnny, né? Eu acho que é a voz do Jean-Claude mesmo, cara. Pô, tá legal, mano. Nossa, ele tá muito mais Johnny Cage que Johnny Cage, né? Eu disse que a Madame Boa seria um negociador difícil. Sim, eu desejo que ela fosse meu agente. Cara, a roupinha do Johnny Cage clássico, velho. Ah, mano, ele dançando ali, ó. Embora seja algo do Johnny Cage, né? Nele cai muito bem. Por causa da dancinha do Van Damme, né? Olha essa fatality. Ah, eu gostei, mano. Eu gostei, eu gostei. Ah lá, peraí, peraí, peraí. Peraí. Ah, eu gostei, mano. Skin só pra Premium Edition. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa, mano. Olha, olhando assim, olhando aqui assim, parece que não tá muito tal, parecido, pá. Mas entre um frame e outro, um sorriso e tal, mano, tá igualzinho. Confesso que já fizeram captura de rosto melhor no Mortal Kombat 11. Mas ainda assim, né? Não nessa foto. Nessa foto, na minha opinião, não tá parecido, não. Mas ainda assim, em um frame e outro, durante o combate, sorriso, né? Me lembrou o cara assim, mano. Quer ver? Por exemplo, ó. Aqui, ó. Ó. Olha lá. Isso aqui é o Van Damme, mano. É o Van Damme. Eu achei legal que colocaram a roupinha clássica do Johnny Cage nele, cara. E ele tá muito mais Johnny Cage que o Johnny Cage, tá ligado? Eu gostei, velho. Eu gostei mesmo. Olha lá, ó. Não tá horrível, saca? Tá bom, tá bom. Na minha opinião... Na minha opinião, poderiam tirar esse boneco do Johnny Cage e colocar só o Van Damme, que ele tá muito mais Johnny Cage, cara. Classicão, saca? Desculpa tá vendo de novo, galera, que eu gostei mesmo, cara. E é curtinho, tá ligado? Cara, quem souber jogar com esse boneco vai dar um trabalho, mano. Esse pai é a voz dele mesmo, mano. Nossa, mas demorou muito pra isso acontecer, hein. Na moral, demorou muito pra isso acontecer, cara. Né? É, caras, eu gostei. Eu gostei. Não tá a melhor pedida tal, mas... Não tá horrível, não. Tá bom até. E a Fatality ficou muito boa, mano. Deixa ele meter a Fatality de novo aqui e a gente encerra. Olha lá. Achei maravilhoso, cara. Não, muito bom. Muito bom, muito bom. Comenta aí o que você achou da skin do Van Damme pro Johnny Cage. Eu gostei pra caramba, ficou muito clássico. Gostei mesmo. Cara, comenta aí a sua opinião. Beijo no coração. Daqui a pouco tem mais conteúdo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Amém.